Da Hanneman, ó e veio aqui ó, não temos prefeitos, temos administradores, no Distrito Federal são cidades satélites. Ah, acertei 90%. Não, você acertou 50 e eu 50, pra dar 100. Vamos dividir esse bolo aí, pelo amor de Deus. Eu vou dar um mérito pra você que você não merece. Nossa amizade não foi achada numa lata de lixo. Você viu como quase acertei? Vamos lá, o Tiago vai fazer entrevista lá, não sabia, me avisaram agora. Vamos lá, Tiagão. Muito bem, já estou aqui com a Camila e com a Gabriela e depois dessa estreia, não foi o que elas esperavam dentro de quadra, mas a equipe do DF jogou muito bem, os três sets. O que que faltou hoje pra vocês conseguirem sair com essa vitória logo na estreia? Faltou um pouquinho mais de maturidade, né, alguns momentos a gente foi muito bem, outros a gente baixou demais e é trabalhar em cima disso, né, ter mais cabeça na hora do jogo e nos momentos de ver apertado, saber trabalhar a bola. A estreia, a gente sempre comenta que bate aquele friozinho da barriga, atrapalhou um pouquinho hoje? Sempre atrapalha, independente de ser estreia ou não, mas o que atrapalhou mesmo foi que a gente deixou abaixar muito, tinha uma hora que estava muito alto, só que abaixava muito, aí quando vinha não dava mais pra recuperar. E agora, amanhã, vocês terão mais duas partidas aí pra conseguir a recuperação e seguir pra próxima fase, então vou deixar o espaço aberto pra vocês mandarem o beijo, mandarem o abraço de vocês pra casa. Eu quero mandar beijo pros meus pais e pra toda a torcida de Brasília. Tá certo, a viagem foi longa até aqui, né? Um pouquinho, foi bastante longa. Eu quero mandar um abraço pros meus pais, pros todo mundo que tá assistindo e que continue na torcida aí, que a gente vai tentar melhorar nos próximos jogos. E beijos. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto com as atletas do Rio Grande do Sul. Muito bem, já estou aqui com a Amanda e com a Carol do Rio Grande do Sul, depois dessa vitória importantíssima que coloca a equipe do Rio Grande na briga aí, por uma vaga na próxima fase. Estreia sempre difícil, tava falando com as atletas do Distrito Federal, que bate aquele friozinho na barriga, mas vocês sentiram um pouquinho no começo do jogo, né? Exatamente. Nós sentimos um pouquinho no início do set, mas depois, como nosso time tá bem focado, conseguimos abrir o set e ganhar de 3x0. Amanda, partida difícil, né? É, então, estreia sempre é difícil, né? Nunca, a gente nunca espera jogo fácil aqui, eu acho que o time começou muito nervoso. Juvenil não é fácil, a gente sabe disso, mas eu acho que o time tá muito focado, e eu acho que com a união que a gente tá muito juntas, eu acho que isso é importante, fez com que a gente ganhasse o jogo hoje. As parciais foram todas equilibradas ali no começo dos sets, né? Mas a equipe do Rio Grande do Sul teve um pouquinho mais de força de ataque, e isso conseguiu deixar vocês aí à frente do placar aí no finalzinho, e sair com essa vitória, 3 pontos, importantíssimos para a campanha de vocês, né? É, então, a gente tem um potencial de ataque muito bom, né? Com gurias, com um potencial de ataque muito forte. E o nosso passe, eu acho que tá entrando bastante, então dá pra distribuir muito bem o jogo. Amanda, já que você estreou aqui a nossa zona mista aí do Rio Grande do Sul, você tem direito de mandar dois beijos, dois abraços lá pro Rio Grande, e a vovó mandou mensagem, viu? É, a vovó mandou? Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra toda a minha família, pra minha avó, e queria mandar um beijo pras gurias lá de São Paulo também, e um beijo pro Felipe, que tá lá no Rio me assistindo. Tá certo, manda teu beijo, teu abraço também, e vai mandar dois beijos, dois abraços, porque Libro leva muita bolada e merece, né? Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, e pra todo mundo que me apoiou pra mim estar aqui hoje. Tá certo, nós voltamos às 14 horas e 30 minutos com Paraná e Minas Gerais, e eu aguardo você.